Olá, bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Maduta legal! Começando o dia, já é 10 para as 10 da manhã. Já fiz algumas coisas, né? Já botei algumas coisas nos seus devidos lugares. Mas tem muita gente, vou abrir esse vídeo hoje, da dona Vânia, até nem abrir, sabe? Ia deixar juntar mais coisas. Mas é que tem muita gente me pedindo, me pedindo, Madu vai lá e olha, Madu vai lá e olha. Eu já olhei, eu já tinha visto. Né, dona Vânia? A senhora abriu um vídeo falando que a Kelly está triste porque as pessoas estão falando muito de vocês, falando do que está acontecendo, que as resenhistas estão... Porque o Vânia, Vânia é do Bero, porque tu diz que é do Salgado, mas do Salgado eu só vejo para vocês comerem, para vender, para ganhar dinheiro, eu nunca vi. Nunca vi. Nem Bero, é Erisvaldo. Descobri o nome do homem, é Erisvaldo. Não sei por que que é Bero, né? Pois é. Daí, nesses comentários, tu diz que tem muita gente maldosa falando de vocês, comentando, muita gente fazendo comentários. Então, se tem muita gente fazendo comentários, é porque tem muita gente que está vendo o que está errado. Tá, dona Vânia? Vou logo começar assim. Por exemplo, você não trabalha, Bero não trabalha, tá? Da onde vocês estão tirando tanto dinheiro para fazer aquela casa enorme? Agora há pouco eu vi o último vídeo que tu fez. Ai, compramos mais um milheiro de tijolo. Da onde? Eu sei que tu está ganhando bem no YouTube. Eu sei pelas tuas visualizações. Tá? Eu sei pelas visualizações. Eu sei que muita gente assiste tuas propagandas. Mas a tua continha está lá no grupo de WhatsApp. O teu endereço. Ai, se você quer me mandar alguma coisa, está aí na descrição do vídeo. Ótimo, ótimo, ótimo. Que as pessoas, que você faça a sua caixa postal, que as pessoas mandem mim, mandem isso. Agora, a conta, a conta, a conta do banco, né? A conta do banco. Aí, tu vem aqui e espalha para milhões de pessoas que o Cícero, lá de São Paulo, te mandou uma televisão. Que o Cícero te mandou uma antena da televisão. Que o Cícero não precisa citar nomes, não precisa estar mostrando tudo. Porque tudo que cai na rede é peixe. Tudo que tu vier comentar, tudo que tu fizer, cai na rede dos resenhistas. Tu pensa que é só eu que falo de ti? Assim, ó. Tá assim, minha filha. Da pilantragem. Fala da pilantragem. Porque quando tu abriu um canal, tu não abriu com a intenção de mostrar teu dia a dia, de fazer vlogs. Tu já abriu na intenção de ganhar dos trouxas. Porque pra mim, todo mundo que faz doações pra duas pessoas novas, são trouxas. São tudo trouxa. Pra mim é essa, a minha opinião é essa. Aí, porque o Bero trabalha com o Marcelino. Se o Bero trabalhasse com o Marcelino, mais do que um salário mínimo, ele não ia ganhar. Da onde é que tá tirando tanto dinheiro pra fazer esta baita casa? E é só plantando. Graças a Deus. Plante. Plante pra você vender. O que der aí. Porque o casal mais bonito, assim, assim, um dos mais bonitos que eu vejo nessa plataforma é a Franciele e o Diego Colatino. A Franciele Colatino e o Diego. Que ali sim, ali trabalha. O Diego eu só vejo trabalhando, eu só vejo a mulher dele ajudando. É cozinhando, é fazendo de tudo. E eles não pedem nada não, minha filha. Eles não pedem nada não. Eles trabalham, eles vão à luta. Tudo que eles conseguirem aqui, ó, é do suor da cara. E vocês não. Vocês estão conseguindo na malandragem, na pilantragem. E não adianta achar ruim que os inscritos vão lá e mete a boca em vocês, não. A Kelly não tem nada a ver com isso. A pilantra, a malandragem, a picareta, a 7-1 é tu. É tu. Porque tu induz as pessoas. Tu induz as pessoas a te doarem. Tu faz cara de fome, boca de midê. Tu faz cara de fome. Não adianta dizer, ai, porque a Madu, aquela velha, tá fazendo fofoca de mim. Minha filha tem, ó. Vai nos outros. Sabe por que que tu só me vê? Porque eu tenho um meio de fazer com que o meu vídeo saia direto aí pra ti, pra rainha das noivas, pra rainha Isabel, pra... Sabe? Eu tenho um modo como o meu vídeo ir direto pra vocês. Mas se você parar um pouco pra olhar os canais de resenhista, olha, o que eu falo não é nada, mulher. Nada. Eu até te elogio. Outra coisa, porque assim, ó, eu te acompanho desde aquele dia que deu uma chuvarada danada aí, que tu teve o prazer, a alegria, a satisfação de mostrar água caindo dentro da tua casa. Aí tu, ó, ai, me ajude, me ajude a telhar minha casa, me ajude. Eu vi, tu teve o prazer de mostrar o que tava acontecendo, pras pessoas começarem a correr e te dar, te dar, te dar, tá? Aí tu conseguiu. Só que tu não queria só aquilo, tu queria construir. Construir as custas dos outros. Construir as custas dos otários. Porque essa gente que doa dinheiro pra gente novo, eu não sou contra que doem. Pra pessoas que realmente precisam, pra pessoas de idade que não tem mais jeito de trabalhar, de lutar, pra pessoas doentes. Agora, duas pessoas novas. Aí, como se não bastasse aquela tua exuberância? E só, e o que diabo é isso que aconteceu? Tu estirou esses cabelos, agora é só com batonzão vermelho? Tu mudou, tu não é mais aquela caipira, mulher simples, não? Tu quer te mostrar pra quem? Hum? Aí, quando a gente, quando muitas pessoas falam assim, ai, do Cício. Ai, do Cício. Tu fala muito nesse Cício. Tu fala muito. A culpa é tua, a culpa não é minha, resenhista. A culpa não é, não vou citar o nome dos outros resenhistas, porque eu não vou comprometer ninguém. Não vou comprometer ninguém. Eu comprometo a mim mesmo. E eu não estou mentindo, porque quem tá botando, te botando no lixo, é tu mesmo. Se as pessoas tão falando, é porque tu tá dando o que falar. Não só sou eu, não é fulano, cicrano, belso. É tu que tá dando o que falar. A tua filha não tem nada a ver. Tem até pena das pessoas estarem lá e falando alguma coisa pra ela. Porque ela simplesmente te filma, te... né? Agora, vê se tu fecha essa matraca. Procura mostrar menos da exploração que tu tá fazendo com as pessoas. Porque, com certeza, quando essa casa estiver pronta, tu vai começar a pedir a mobília. Vai mostrar que tu não tem sofá, que o teu fogão tá esculhambado, que o teu guarda-roupa não presta mais. Que tua cama tá estragada, que o cupim tá... Tenho certeza. Agora, tu ganha bem do YouTube pra comprar tudo isso aí. Outra coisa que eu acho, assim, ó... É... Inexplicável... Porque eu sou assim também. Te dou razão. Eu não tenho luxo nenhum. Eu não tenho luxo nenhum. Eu prefiro ter comida na minha mesa do que ter luxo. Agora, com uma pessoa que não trabalha, marido não trabalha, fazendo aquela baita construção. Porque é uma baita de uma construção. Porque na hora que a fiscalização dê ali em cima, minha filha, tu tem que mostrar o documento da planta da casa. Porque tem muita gente aí em Rainha que tá construindo a Bangu. Mas na hora que a prefeitura der em cima, procurar a planta da casa, procurar a documentação legal do terreno, de tudo, os impostos... Aí eu quero ver. Eu vou tá lá pra ver, sim. Porque você não sabe, minha filha. Você não sabe. Mas a gente tem influências... Olha, vocês não tão nem aí. Vocês nem imaginam a influência que uma pessoa pode ter perante coisas erradas. Perante coisas erradas. E essas construções, tudo que estão fazendo aí, é tudo construção a Bangu. Sem licença, sem pagar imposto, sem nada. Sem nada. Eu quero ver quando o leão for por aí. Ah, é porque eu não pago e eu... Vai mostrar o teu salário. Vai mostrar o que tu ganha. Pra ver se tu não tem já direito de pagar o imposto. Hã? Principalmente quando o imposto de renda vê que tu ganha em dólar. Tudo bem que chega em real, mas ganha em dólar. Hã? Ó, minha filha. Esse é irmão desse. Tu te cuida. Eu não tô aqui pra fazer o mal de ninguém, não. Eu tô aqui pra resenhar. Apareceu na minha rede a peixe. Pof, eu mato. Eu ainda asso o peixe pra mim. Eu ainda frito o peixe pra mim comer. Mas não adianta tu vir. Aí, porque essa gente... Essa gente fala mal. Se não quer que fale mal, minha filha, não dê notícias pra gente falar. Porque enquanto eu tiver dando notícia, enquanto eu tiver dando fofoca pra me fazer, eu faço, tá? E vamos parar com esse negócio de pedir. Eu vou descobrir o número da tua conta lá no grupo de WhatsApp. Eu vou, sim, atrás. Eu ainda vou fazer o print. Eu ainda vou mostrar aqui e vou dizer que eu não estou mentindo. Tá bom? É isso aí. Vocês tenham um bom dia. Para de estar pedindo. Para de estar explorando as pessoas. Como eu disse, é... Viva o luxo e morra o bucho. Aquela mesa que não tem espaço nem pras pessoas sentarem. Tu quer... Tu tá procurando ser uma pessoa fina, né? Começa a ensinar teus filhos e aprender também a comer de garfo e faca. Porque esse negócio de botar aquelas culeradas, tocando a colher no dente ainda. Procura fazer uns pratos de comida, né? Mas nem que repita dez vezes. Mas não precisa botar aquela montanha, aquele morro de comida. Coisa de gente mal educada. Coisa de gente esfomeada. Coisa de gente assim que parece que nunca viram o que comer e estão ali. Não, eu vou comer. Parece assim que vai ser a última vez. E... Ah! Por que estão botando comentário ruim? Quem tá dando margem pra isso é você. É você. Não quer ser resenhada? Procure fazer as coisas direito. Procure de ser pidona. Pidona. Você tá entendendo? Eu odeio gente que vive pedindo. Gente que vive explorando. É porque Bery trabalha não sei aonde. Ele ajuda o seu Marcelino a furar um buraco. Ajuda a enterrar o buraco. O seu Marcelino vive trabalhando sozinho lá. Ele e a mulher dele, tipo o bicho. Esses dias eles estavam limpando lá. Quem foi ajudar foi a... A Joelma e a outra irmã. Cadê o Bery? Ah! Vão se catar. Vão se catar. E tomara que meteu o pau mesmo pra ver se tu cria vergonha. Tá bom gente? É isso aí. Fui. Mais tarde tem mais. Fui. Tchau. Tchau.